CAPÍTULO 234, 5ª, 9 DE FEVEREIRO Lorena diz para Cláudia que Benício está enlouquecendo por conta dos haters. Gael alega que ela está exagerando. Luísa vai até a mansão e se depara com Pinóquio. O androide dança, e ela se assusta. Luísa fala para Otto desligar imediatamente o robô, senão ela vai levar Poliana para a casa dela. Pinóquio afirma a João e Poliana que eles estão apaixonados. De surpresa, Gloria aparece na casa que está alugada para Valdineia. Gloria localiza um tênis de Roger na sala de Valdineia. Poliana se posiciona e declara Luísa que Pinóquio vai ficar ligado. Gloria desabafa sobre Roger para Valdineia. Ela acha que o filho tem bom coração, mas que deseja que ele se entregue para a polícia. Roger escuta tudo no andar de cima da casa. Claudia conversa com Benício e tira o celular dele para não ler mais mensagens dos haters. Roger chora por não conseguir abraçar a mãe. Na madrugada, Benício pensa em pegar o computador dos pais enquanto eles estão dormindo. Deixe seu gostei e se inscreva. Deixe seu gostei e se inscreva.